Pessoal, aqui é a primeira vez do rapaz aqui na escavadeira Tô ensinando ele a andar com a máquina Pisa reto Ó, pera aí Acerta a cabine aqui, ó Deixa reto Mais Aí Pisa retinho Não, ó, ó, o pé tá errado de lá Isso Vai Pode ir Aí, parou Vira ela agora Um pra trás, um pra frente Ó Você tem que acionar os dois Você tá acionando só uma, aí força a máquina Tem que ser os dois, as duas esteiras Essa e aquela tem que mexer Tá? Vamos reto até lá na frente Aí você vai virar de novo, lá Roda motriz aqui Tem que ficar pra trás E a roda guia pra frente Aí Ó, um pra trás e um pra frente Com força Ó, bizarro Agora tá certo Tá vendo, ó Isso aí, pessoal Estamos aqui treinando, ó O pessoal da empresa Agora o rapaz aprendeu a virar aqui E ali tá o outro na pá carregadeira Aí beleza Certinho E aí E aí E aí Obrigado.